É isso aí galera, eu sou o Guga, sexta-feira Boituva, eu já estou aqui para jogar mais um maluco do avião, deixa eu ver quem que é minha vítima aqui ó, Marcos, eu sou o Guga, primeiro dia, quem que é o Marcos? E aí Marcão, beleza? Sou o Guga, sou o cara que vai jogar você do avião, onde é que você veio? O Igor, vocês estão juntos? Quanto tempo? Rapaz, é uma relação duradoura. Duradoura, boa, tranquilo, vamos treinar, chega aí ó, deita aqui, barriga para baixo, cabeça para cá, pode deixar. É isso aí galera, estou aqui com o Marcos, Marcos é o seguinte ó, eu vou colocar um equipamento em você, onde tem duas tiras que você vai se segurar, se não ela está segurando assim. Isso, mão aí, cabeça para trás, saiu do avião, pé na bunda. Bati na mão, solta o braço. solta os braços, a posição é essa daí o tempo que ele em queda livre, beleza? Fechou. Bora. Bora mais. Bora! 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 Bora de barreira. E aí Marcão? E aí Marcão? Mais uma vez aí, Pessoa, Deus. Bora lá. Vamos lá. E aí Marcão, chegamos, hein? Sabe aonde? Na metade, né? Nossa, tem só mais um gol. Bora, bora. E aí Marcão, chegamos, hein? Mais um tipo de filhos. Pois é. E aí Marcão, chegamos. E aí Marcão, chegamos, hein? E aí Marcão, chegamos, hein? E aí Marcão. Spaulding Stout E aí, mano? Relaxa a perna e o arco com o pescoço Nossa, cara! Ai, não acredito! E aí, Marcão? Pilotando os meus paraquedas, hein? Mais uma vez, graças a Deus! Quer ver como funciona? Uou! Você é louco! Uou! 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 Que nóis, Marcão! Obrigado, cara! Belo salto! Mano, eu que agradeço, cara! Sensacional, sensacional! É isso aí, galera! Tô aqui com o Marcão! Último salto dele, porque agora ele vai fazer o curso! Lógico! Agora eu vou! Mandou um puta de um saltão, ó! Saída do avião, queda livre, erbi o paraquedas, pilotou! Hardcore! Curtiu! Demais, velho! Galera, faz igual o Marcos aqui, ó! Se quer que eu vou poder... É nóis! Vamos juntos, velho! Go!